E aí galera, aqui quem fala é o Mauro trazendo mais um vídeo de Clash of Clans E hoje eu estarei mostrando minha vila pra vocês, batalhando, isso e por aí em diante Como vocês estão vendo, começou a guerra de clans Sim, clã tá ainda não, vou dar uma batalha, não, não tem nada, pronto Vou treinar as trocas aqui, 7, 4, era pra não treinar debaixo, mas tá, já que lá não tá pronto, esse daqui pode tá É, como o consultor me tá trabalhando, eu não vou ativar, eu vou construir 500 de moedas, então O que que tem pra não fazer 500 de moedas, 900 Galera, se vocês quiserem que eu recomeço a série, pode falar aí embaixo, eu recomeço tudo de novo do Clash of Clans Só tô tendo, aqui ó, tem uns 50, um dia e eu pronto Tá pronto Vamos dar uma batalhada Ixi, daqui já tá difícil Eu não vou atacar por dentro Fazer facinha Agora é só aumentar Eu não vou jogar todos de novo Ah, bicho santo, eu devia ter pegado É isso aí, é isso aí, é isso agora, 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 agora Eu não tenho a batalha Agora bora mandar o DJ Ah, tá tomando bastante Galera, se vocês deixarem muito like É, eu começo uma série de Clash of Clans Começo não, continuo a série de Clash of Clans aqui no canal E eu não vim postando vídeo porque meu celular acabou estragando e não deu certo pra me trazer Desculpem Minha meta de likes pra esse vídeo é 10 likes Só quem é inscrito fiel no canal que dá like Vamos embora a batalha Ah, perdi pro sim Ele deu duas estrelas Ah Era pra eu ter pegado a bruxa sombria Aqui, ó, agora eu vou lembrar Bruxa sombria No lugar dessas bichinhas, eu vou colocar a bruxa sombria Tá limpeu 4, mas tá bom Oh, balão, aquele balão Olha uma batalha assim Agora não fosse um balão, eu vou colocar o seu rudo, né Agora vai, agora eu vou Vou vir aqui atrás Esses 10 balões Agora vem aqui, pronto Já coloquei a troca pra treinada no Clash of Clans normal Se der nesse vídeo ainda, eu ataco aquele cara Um cara Da guia de cruzável Meus barbos, meus supporters Esse bando de esmagador Eu não gosto do esmagador Eu tenho Não posso ficar reclamando Mas até que ficou fera A atualização do Clash of Clans Tá muito fera Hum, o cara tem mega canhão Agora vai ver O canhão gigante Esqueci o nome Vamos ver Nada Vamos dar uma olhada aqui na minha vila principal A minha vila é essa daqui, ó, galera Eu vou basicamente tirar essa bomba aqui Que agora eu vou construir uma nova Aqui, ó Defesa Colocar a torre de mago Que caiba aqui Que caiba aqui Aí, ó Deu certinho Defesa Aqui, ó Ué? Ah, não Mentira, velho Vai ficar aberto Não De certo Não E agora vai Tá aberto Aqui Ficou bem Que não tá lá De lado De lado Mas que nem Véio Nossa Eu sei que tinha bastante muro Para cobrir Aqui do clube Viu? Sai bem, eu vi 275 Aqui Sim, ó Nossa, essa bacana é doida Galera, meu rei bárbaro Tá nível 3 Eu tava melhorando ele hoje Não tem como acelerar Galera, se vocês quiserem aí eu entrar no meu clã Eu sou o Felipe Meu nome é Mauro Mas teve um cara que entrou na minha conta e colocou o nome dele de Felipe Meu antigo nome era Mauro Mauro Gamer Eu acho Ou Mauro Cândido Não lembro Mas o cara veio cá A última vez que eu tinha, mas Que triste, velho Ai, ó Aqui é meu perfil Ai, velho Eu coloquei esse negócio Olha, 600 de ouro Só coloquei esse negócio Ai lá, 600 de ouro Foi embora Eu não vou coletar isso Pra quê? Não, não Eu queria Tem que pegar gemas lá Pra não batalhar Tava juntando gemas Mas aí Eu gastei sem nem ver O que é, gente? Esse daqui é meu Peraí C C Construção Casa do Construtor Ele tá nível 6 Eu queria passar logo pro nível 7 Mas não dá Tô querendo Contrar a cornalha Mas eu não tenho direito Direito não Dinheiro Sim Vamos batalhar mais uma vez Já vão deixando logo seu like Que ele é muito importante pra mim Compartilhe esse vídeo Compartilhe pra todo que você conhece Eu sabia Sempre tem uns caras troll Galera, mais uma vez Eu entrei no meu clã Que eu tô tentando Fazer ele ficar fera Já teve muitos caras fera Que entrou Mas eu não consegui ficar Fazer ele ficar lá Que é difícil, né, velho Vamos só dar Uma brincada Galera, me dê Me dê nome de jogos Pra não estar jogando Eu já dei dois de alho Eu tenho um jogo De bastante espera Pra gravar com vocês Não sei E o horário desse vídeo, galera Eu não sei Eu acho que vai ser um dia sim Um dia não Um dia sim Um dia não não E um dia sim Agora nas férias Vão ficar mais fácil pra mim Gravar vídeo O que eu não faço Pra gravar vídeo, velho Ah, não 86% Vai lá, consultor Pelo menos leva O boa Ficou fora de alcance Ah, não Pelo menos levei 83, né Eu acho que ganhou Eu acho que ganhou O cara levou 100% Perdi 85 Por duas estrelas Galera O nome do meu clã é Novo clã Clashers Queria muito Queria muito que ele tivesse Pelo menos uns 30 Igual no Clash Royale Então foi isso, galera Se vocês quiserem que eu Faça um vídeo mais longo Fale no comentário Que eu começo a fazer, né Vídeo mais longo Falou, galera E fui